Tem uma coisa muito grave acontecendo e que requer uma resposta duríssima. Há um ministro da justiça que precisa urgentemente ser alvo de uma denúncia por crime de responsabilidade para ser submetido a um processo de impeachment. Vamos lá. Reinaldo, o Ministério da Justiça ainda não prestou esclarecimentos ao Ministério Público sobre a produção de um dossiê dos antifascistas. O procurador regional dos direitos do cidadão Henrico Rodrigues de Freitas, do MPF do Rio Grande do Sul, instaurou um procedimento de notícia de fato para buscar informações preliminares na última segunda-feira. Ele deu um prazo de 10 dias. Quero entender melhor como se deu a ação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que teria monitorado 579 servidores, na maioria policiais e agentes de segurança estaduais e federais, que se identificariam com ações e movimentos antifascistas. O procurador quer saber o fato noticiado, a base legal, a indicação do objeto do relatório de inteligência e motivação de sua instauração, o fato originador do relatório de inteligência e também quer informações sobre a difusão, indicando órgãos, autoridades e pessoas que tiveram acesso ao relatório de inteligência, bem como sobre a decretação de sigilo do referido relatório. Antes que eu opine a respeito, Ovalho Bene, vamos lembrar o caso, que as pessoas podem não estar com a coisa na cabeça ali. Sim, sim, a gente vem falando. Vamos lembrar como começou esse negócio. O que apareceu aí? Do que se trata? O que aconteceu? Vamos lá. A denúncia foi feita pelo jornalista Rubens Valente, do portal UOL, na semana passada. De acordo com ele, a Ceop produziu, na primeira quinzena de junho, um relatório intitulado Ações de grupos Antifa e Policiais Antifascismo. Ele traz reportagem, nomes, fotografias e endereços nas redes sociais de signatários dos manifestos Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular e Manifesto de Policiais pela Legalidade Democrática, esse é de 2016. Rubens Valente explica que essa apuração não corre como uma investigação clássica. Segundo ele, não é submetida a um ministério público ou a um juiz. É uma apuração interna administrativa da própria secretaria vinculada ao Ministério da Justiça. Olha aqui, o Ministério da Justiça, o Departamento do Ministério da Justiça resolveu investigar, a palavra é essa, 579 pessoas, 579, né? 579 pessoas, na maioria profissionais ligados à área de segurança, que se identificaram ali como um grupo de policiais antifascistas. uma investigação extrajudicial que não tem acompanhamento do Ministério Público, que não tem acompanhamento de nada. É uma espécie de trabalho de espionagem das pessoas. Se montou um dossiê e se espalhou isso para vários órgãos de investigação, Brasil afora, dos estados inclusive. Por quê? Porque essas pessoas estão se dizendo antifascistas. Esse ministro é aquele que, diante de uma manifestação de fascistoides, no dia 13 de junho, acho, um sábado, vagabundos, canalhas, bandidos, jogaram fogos de artifício contra o Supremo, numa espécie de bombardeio simbólico do Supremo. No dia seguinte, este ministro soltou uma nota passando a mão na cabeça da bandidagem fascistoide, dizendo que os poderes precisam ouvir o povo. 14 de junho mesmo. 14 de junho mesmo. Precisa ouvir o povo. Em última instância, dizendo que a manifestação era legítima. E agora ele manda monitorar pessoas porque se dizem antifascistas. A Constituição Brasileira é antifascista. A Constituição Brasileira, do artigo 1 ao artigo 11, é um manifesto antifascista. E quem não gosta da Constituição Brasileira, fascistoide é. Porque agora tem uns zerdinhas por aí. Ai, fica chamando tudo de fascismo. Ai, precisa ter fascismo. Vai, vai, caça-sapo. Burro. Vai estudar. O que você quer, o Mussolini Rede Vivo, para que se possa falar em fascismo? O fascismo é um conjunto de valores. É um conjunto de práticas. Tá bom, o fascismo não fica bem pra você? Chama de fascistoide. O oide, quer dizer, a maneira de. Se esse ministro tivesse vergonha na cara, ele mandava investigar os fascistoides. Porque ser fascistoide no Brasil, sim, não pode. Contraria a Constituição. Insisto, a Constituição Brasileira, do artigo 1 ao artigo 11, é um grande manifesto antifascista. Especialmente no artigo 5º. Com seus 78 incisos e 4 parágrafos. O senhor tem de ser investigado. O senhor tem de ser denunciado. Claro, entidades as mais diversas estão protestando. Ah, mas o bonitão, não. O bonitão, ah, ele acha que... Ele até soltou uma nota. Ele soltou uma nota ontem. O que que diz a nota do Ministério da Justiça? Vai lá. Argumentando que a atividade de inteligência prestada pela CEOP não configura a investigação e se concentra exclusivamente na prevenção da prática de ilícitos e a preservação da segurança das pessoas e do patrimônio público. Segundo a parte... Picareta! Picareta! Quer dizer que o cara, porque se diz antifascista, está ameaçando a ordem pública? Não ameaça a ordem pública que impede o fechamento do Congresso. Esse não ameaça. Não ameaça a ordem pública que impede o fechamento do Supremo. Esse não ameaça. Aí o senhor vai lá e passa a mão na cabeça. E o senhor quer ser ministro do Supremo? Eu já disse que senador que aprovar seu nome é vagabundo, não é senador. Isso é crime. De improbidade administrativa para começo de conversa. Para começo de conversa. O senhor não sabe nem a lei. Mentiram para mim. Me falaram que o senhor tinha uma boa formação intelectual. Não é verdade. Não tem. Gente que tem boa formação intelectual não faz isso. Ou, entendo, fazendo isso, então não tem a menor vergonha na cara. Eu estou partindo do princípio que o senhor é meio burro. É o que eu tenho a seu favor. É meio burro. Porque se eu parto do princípio que o senhor não é meio burro, a outra alternativa é muito pior. investigação extrajudicial fazendo dossiê quem lhe deu esse direito? Bom, Anistia Internacional, o próprio movimento policial antifascismo, a Associação Brasileira de Imprensa, o AB, enfim, todo, Fora o Brasileiro de Segurança Pública, todo mundo perguntando que diabo é isso. Se o cara não vai ser chamado, tem que depor na Câmara, tem que depor no Senado. Hã? Aí. ministro da justiça. Olha a qualidade dessas pessoas. Quanto tempo nós vamos levar para nos levantar dessa lama? Quem não sabe como funciona uma democracia e não vê grande gravidade mesmo? Hã? O senhor envergonha a minha região, o senhor estudou em Bauru, que fica na Grande Dois Corres. O senhor não aprendeu nada, nem daquela boa gente. Nem daquela boa gente.